Música Olha, nossa equipe de reportagem recebeu nos estudos da TV Meari Gilvan Lima, de 42 anos Talvez você não vai conhecer por esse nome o Gilvan Lima Mas quando eu falar, a última vez que ele fez amor, está há mais de 10 anos 20 anos que ele fez amor E ele está com 19 anos sem fazer amor Eu falo no Gilvan Lima, ninguém conhece, morador do Bardaria Agora quando eu digo, Jaburu, a cidade toda conhece o Jaburu O Jaburu veio aqui no estúdio da gente Que ele está à procura de uma namorada, né, Jaburu? É verdade Tem 42 anos 42 anos de idade 42 anos Estou com 42 anos de idade, sou trabalhador, eu quero uma mulher para me viver com ela Tu quer casar agora? Eu quero uma mulher para me ficar com ela o resto da vida Conta um segredo aqui para nós, Jaburu Quanto tempo tu está... Qual foi a última vez que tu fez amor com uma mulher? Foi em 97 97? 97 De lá para cá, nunca mais me namorei com mulher nenhuma Por quê? Com medo de pegar chifre? Com medo de pegar chifre, com medo de pegar doença Ah, você tem medo de daí? Exatamente Que a pessoa hoje em dia é cabreiro, né? Eu sou o tipo de homem escabreado Eu não vou me entrar para mulher nenhuma Eu tenho medo E essas suas mãos aí? Essas mãos aqui são trabalhador Trabalhador Eu era um usuário de droga Todo mundo via Eu da 100 patrises dela E hoje em dia não vê mais Porque Deus Só cachaça agora É só cachaça Só cerveja Aí você agora quer uma mulher Eu quero uma mulher para me viver Que eu estou... E você é aposentado, Jaburu? Eu sou aposentado Eu tenho uma aposentadoria Eu tenho, mas só que no meu dia eu não vejo nem um centavo Mas e como é que você vai sustentar essa mulher? Eu trabalho, Jesus me dá força e a vida Você capina Ele capina muito bem aqui, gente O Jaburu Você dá um quintal para ele Ele capina muito bem, né, Jaburu? É verdade O meu serviço, tudo que eu faço, tudo é bem feito Jaburu Há 30, 20 anos atrás Você chegou a ser preso Estava com mais de 20 anos aproximadamente Que você não é preso, né, Jaburu? É verdade Porque Deus tocou no meu coração Para ele não aprontar mais Mais de 20 anos? Mais de 20 anos que não faço nada de errado Usava crack? Eu fumava droga Mas eu trabalhava toda a vida para fumar A maconhazinha? Era pedra, crack Agora você não usa mais? Graças a Deus, Deus me tirou do vício Agora você quer uma mulher? É verdade Qual o jeito da mulher que você prefere? Não sei Qualquer uma Qualquer uma mulher? É morena É preta É branca Qualquer uma Qual a idade? Eu não sei De 18 para lá 20 Jaburu, conta para a gente Como esses 20 anos sem fase, amor É ruim, hein, senhor? É ruim? É ruim porque aí Me desculpa falar Vocês estão me assistindo televisão aqui Na TV Berim Band No Cidade Ronda da Cidade Eu não gosto nem de falar Eu tenho certeza que vocês estão me filmando Eu estou aqui Na televisão E vai rolar Na televisão de tarde Todo mundo está me assistindo Eu estou com 19 anos sem namorar a mulher Aí eu fico nessa vida na mão Na mão Na mão Capinando, né? Capinando e outro lado A quem você falou da mão São 20 anos 20 anos, é O negócio é ruim, né? É ruim Eu digo assim Primeiro Não vou preso Segundo Não pego doença Terceiro Não pago pensão Não pago pensão Se eu transar com a mulher Não sei se ela está doente ou sadia Não sei Aí não posso entrar Com medo Exatamente Aí outra Só me fazer raiva Eu vou bater nela Eu vou preso do mesmo jeito E se eu fizer um fim Se eu não ajudar Eu vou preso do mesmo jeito Porque tem que pagar pensão, né? Agora você quer morar com a mulher Eu quero a mulher Para eu viver com ela Estou só Solteiro Não aguentou a solidão É verdade Estou solteiro Estou trabalhador Tem uma casa, já, Bruno? Hum? Tem casa para morar já Para a mulher Após, tem a casa da minha mãe Mas a mamãe disse Meu filho Se você arruma uma mulher Eu te ajudo Te ajudo Aí você já tem um fogão lá, né? Tem tudo Tem o meu quarto Tem a cama Tem o ventilador Tem o DVD Tem o Nissin já preparado? Tem uma sopinha Uma sopinha para a mulher Exatamente Aposentado? Graças a Deus Já fez algum empréstimo, já, Bruno? Não Mas não que casar Fala o empréstimo Fala o empréstimo 17 mil reais É dinheiro demais Então tá aí É só procurar o Jaburu, né, Jaburu? É verdade Olhando para essas câmaras aqui Milhares de pessoas Aqui, ó Está te assistindo agora Agora faz um pedido aí Para a mulher que está solteira E está procurando também o marido Faz um pedido aí Mulher, eu ouve o que eu digo Aqui aí Gilvan, vulgo Jaburu Eu sou trabalhador Eu estou à procura da mulher Para me viver com ela Se uma mulher Querer eu Eu ajudo ela E não bato nela, não Eu sou um homem Que não somos de bater mulher Deus me livre Só carinho Só carinho Do amor para a mulher Você quer namorar? Eu quero namorar a mulher Estou solteiro Eu estou com 19 anos Só Só isso Não, Jaburu Conta aqui 20 anos sem fazer amor 19 anos 19 anos Eu namorei com a mulher Em 1997 Beijou na boca Não, só Nhanhá Só fermei o nhanhá Só o nhanhá Beijou na boca Foi a última vez Foi a última vez na vida Você só vê os negócios Só de celular agora É O povo Eu peço Os celulares me dão Eu vou lá ver Aí faz só olhar Só olhar E o corpo ali do mato Eu vou morrer Só saudade É verdade Só saudade Só saudade Só lembrança A lembrança de comer aquela fruta Eu não como porque Eu não vou lá perto, né Mas o negócio é bom, né É bom E você passou esse tempo Todo de homem 19 anos 19 anos, meu irmão É ruim A sede é grande A sede é grande É ruim Quando eu vejo a mulher Eu sou o tipo de homem Quando eu vejo a mulher Eu não vou para cima Porque eu estou entendendo o que é Chego lá É Chego lá e disse Moça Como é seu nome Ela vai me dizer Fulano Aí eu vou morrer lá Para ele no mato Rapaz Já buru Mas esse teu dinheiro Tu recebe Por que que tu não pega Esse dinheiro, homem E preocupa Porque tu quer por amor, né É verdade Tu não quer pagar, né Não Tu quer por amor Por amor, é Por amor Quer dizer que você não quer pagar Uma mulher para ficar contigo Tu quer por amor mesmo É, porque eu quero viver O tempo todo Viver A vida eterna A vida eterna Deus dá vida para nós É, né Namorada E tá Tudo Ter filho Eu peço para Deus Deus ouve nós dizendo Deus está bem aqui Nosso meio Só que não nos vê Deus, mas Deus Ouve nós falar Mas Deus é vivo, né Eu digo para Deus Antes de eu morrer Eu quero deixar menos três filhos Só três Três ou mais, né E tudo recebendo Bolsa Família, né Não, não Eu ajudo, senhor Se eu tiver a mulher Eu ajudo Mas se a mulher não souber Cozinhar, Jaburo Tu vai aqui Eu dou um jeito Eu dou um jeito Me viram A mulher tem que saber cozinhar Eu ensino ela Tem que saber fazer a limpeza da casa Tem que saber fazer a limpeza da casa Tem que saber cozinhar Se não souber cozinhar Tu não quer, né, Jaburo? É verdade É verdade É verdade, é É só da hora lá que você vai mostrar É, exatamente Quem é o Jaburo É Gilvan Lima, rapaz Tem o nome? Gilvan Lima, né É, Gilvan Lima Silva Gilvan Lima Silva A pergunta é Jaburo Que o povo não sabe meu nome verdadeiro, né Mas por que Jaburo? Porque o povo Meu vizinho perto de casa Eu era um homem de brato Gordão Aí botaram o meu apelido De Jaburo Jaburo É Aí nunca, nunca 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 se esqueceu, né Pegou o nome Jaburo E era Jaburo mesmo Jaburo, tu faz assim O rosto do Jason Como é que tu faz? Ai, porque já tá demais Tu não pode fazer Não, mas vai fazer Não, mas vai fazer A mulher fica zangada Não Pera aí Aí a mulher Aí vê É verdade É verdade Jaburo, mas tu quer casar mesmo? Eu quero é casar com a mulher Tô solteiro Quer casar? Eu quero é casar com a mulher, Igor Diz aí Mulheres, ouve o que eu digo Eu quero casar Qualquer mulher Se vem pra mim Eu fico com ela Olha aí Tô solteiro É ruim Ainda tem a casa da mãe dele Tem a casa da minha mãe Aposentada Sou Ainda vai fazer o empréstimo Dezessete Exatamente Então tá aí Você que é mulher solteira Não importa a raça Ou a idade O Jaburo tá prestando Com a mulher Tá com dezenove anos Gente Que ele não faz amor Com a mulher É Dezenove anos Ele não faz amor Com a mulher E tá precisando A mulher Ó Tem a casa da mãe dele Ele aposentado Ainda vai fazer o empréstimo Dezessete mil reais Meu irmão Se eu fosse uma mulher Ela estará casada com ele Não é não É dezessete mil reais Minha irmã Que ele vai fazer o empréstimo Então Só procurar a gente Então vai lá no bairro da areia Na casa do Jaburo Ele trabalha capinando Gente boa Gente boa Só não leva pra minha casa Não é pra casa do Felipe Mas é gente boa Mas pode levar pra sua Ele capina super bem Meu irmão Ele capina É Mas ele tá precisando De um amor Tá com dezenove anos Sem fazer amor Dezenove anos Só esperando pelo momento certo Então tá aí O nosso amigo Jaburu Precisando de uma esposa Você que quiser casar Tá aí Solteira É O Jaburu quer casar Então ligue pra gente E contato com a gente Repórter Raí Lima Pra TV Me arim Tchau 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 Tchau